Oito livros do vídeo total em um cilindro japonês Mereces aplausos de um homem Qualquer garoto Agora são dois cilindros em só São dois cilindros para publicar sua apresentação São isso Fiquem aí, recebem os aplausos, olha só Oito livros do vídeo total em um cilindro japonês Agora são três cilindros na sua apresentação Bom, vamos lá Qualquer estudo pode separar Aula, verificando o seu equipamento Aula 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 Um abraço, um grande aplausinho que merece Alisson Rocha